Feliz Natal! Eu fiquei três meses inteiros tricotando pra você! Aham! Cazaquinho feito à mão! Ou de casa, cadê o casaco? Toma aqui e me dá! Muito obrigado, vó! Fala, meu parça! Quero essa tatua aqui! Desculpa, moça. Não vou poder fazer. O quê? Por quê? Tatuagem é coisa de marginal. Eu me arrependo de todas as minhas. Eu deveria ter escutado a minha mãe, sem falar o quanto ridículo eu sou. É o terceiro cara hoje! Tua avó vai morrer. A formiga de mandíbulas é colocada na ferida de forma que elas se prendam nas bordas, juntando as duas partes. Depois o corpo da formiga é torcido, deixando só a cabeça no lugar, como se fosse um ponto. Mais pontos são adicionados dependendo da ferida. E as cabeças de formiga são deixadas na pele, até que a ferida fique fechada por conta própria. Uma Vespa Falcão Tarântula usa o seu ferrão para aplicar um veneno paralisante em sua presa. O veneno é tão potente que imobiliza instantaneamente a tarântula. E depois a Vespa arrasta a coitada para uma toca. Lá ela põe um único ovo no abdômen da aranha. E quando o ovo eclode, a larva da Vespa começa a se alimentar da tarântula ainda viva. Ela evita comer os órgãos vitais para manter a aranha viva o máximo possível, garantindo comida fresca. E quando ela se torna adulta, deixa pra trás a casca da pobre aranha. Imagina se você removesse todos os vasos sanguíneos do seu corpo e os amarrasse. O corpo humano tem milhares desses vasos que entram e saem de cada parte do corpo. E com todos eles combinados, se você começasse em Nova York, seus vasos sanguíneos chegariam até o Grand Canyon. O órgão atingiria todo o Oceano Pacífico, passando pelo Japão, Ásia e toda a Europa. E não apenas voltaria ao ponto de partida, mas também seria capaz de fazer essa viagem de duas a quatro vezes. Seu coração é forte o suficiente para espirrar sangue a nove metros de distância. Esse poderoso órgão bate cerca de cem mil vezes por dia. E bombeia um galão e meio de sangue pelo corpo a cada minuto. Em um ano, são mais de 670 mil galões. O suficiente para encher uma piscina olímpica. E isso não é tudo. Durante uma vida média, seu coração bombeará cerca de 58 milhões de galões de sangue. O que é suficiente para encher a estátua da liberdade dez vezes.